Ana Paula Justus compartilha com a gente o look para o Natal. Agora está oficialmente aberta a temporada de looks vermelhos. E eu já comecei com um deslumbrante. Olha essa capa. Eu gosto muito do vermelho agora, não só para o dia de Natal, mas também para as comemorações. Aliás, eu uso vermelho o ano inteiro. É que, em especial, essa época é uma cor que sempre vem muito nas coleções. Eu acho que combina, né? A elegância dele. A fluidez que dá essa capa aqui no ombro. É demais. Hoje eu produzi ele com uma sandália super baixinha. Aqui que, assim, um evento importante, você coloca uns acessórios grandes. Eu acho que isso é legal. Eu estava falando para quem, por exemplo, vai querer passar o Natal confortável, que eu acho que vai ser meu caso esse ano, usa uma rasteirinha e você está linda com esse vestido. E aí E aí E aí Obrigado.